Vou ensinar pra vocês como se faz a dancinha da galerinha da Cleo. O primeiro movimento é como se você estivesse abrindo uma porta. Só que quando você estiver fazendo esse movimento com o seu braço esquerdo, você nem vai terminar e vai fazer assim, ó. Como se estivesse desenrolando alguma coisa. E depois vai fazer assim, ó. Tipo um soquinho pra dentro, vai abrir e vai cruzar os braços. E tudo isso junto fica assim, ó. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Samuel Minervino, líder dos Crias do Samuca. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer a nossa coreografia. Primeiramente você vai pegar a perna esquerda e fazer isso aqui. Instalando as duas mãos, ó. Vai fazer. TAM. Colocando o calcanhar assim. Aí você vai voltar, vai fazer isso aqui com a perna direita. PAM. Aí vai voltar. PAM. Vai voltar. PAM. Vai cruzar e vai girar. Assim. Pose de Cria. Agora é pra valer.